Eu sou a Alícia Lode, sou cantora, percussionista, sou herdeira do Coco de Ombigada, a brincadeira do coco que vem de Paratim e dos meus avós, João Amâncio e Zé da Hora, e hoje estou em continuidade com os meus pais, Mãe Beto de Oxum e o Mestre Quim Caetés. Eu sou o Babalorixá, o Chagian, o Babalorixá do Iliaxé Oxum Care, terreiro da Ombigada, filha de Mãe Beto de Oxum e Mestre Quim Caetés, herdeiro também da brincadeira do coco e presidente do Afaxé Babalixá Lafunfun, que também vai estar aqui no festival. Nós estamos aqui para apresentar a oitava edição do festival Coco de Rodas Zumbi Olinda. Festival Coco de Rodas Zumbi Olinda, nós estamos na nossa oitava edição. O festival teve sua primeira edição em 2014, dia 20 de novembro. Ele traz o protagonismo da cultura popular, denuncia o racismo e afirma a consciência negra. E nessa oitava edição, a gente homenageia as mulheres do quilombo dos palmares, Dandara, Acotirene, Aquatune, mulheres essas que foram invisibilizadas pela história branca racista desse país. Ao longo desses oito anos, o nosso festival trouxe as saudosas mestras Dona Aurinha do Coco, Dona Selma do Coco, a mestre Alessi Brandão, que veio no nosso terreiro e pediu a bênção desse axé. O Coco Raí de Jaco Verde, o Coco Bongá e de oito anos para cá, a gente sempre fez presencial, mas agora a gente está com a nova realidade. E nesse ano, nós estamos com um formato virtual devido à pandemia. Queremos agradecer a Leal de Blanc e ao governo do estado de Pernambuco pelo apoio ao festival. Então, minha gente, agora levanta da cadeira, afasta o sofá de casa, aumenta a televisão que a gente já vai começar. Da tradição do festival Corro de Roda Zumbi Olinda. E aí Corro de Roda Zumbi Olinda. Oitava edição do festival Corro de Roda Zumbi Olinda. Corro de Roda Zumbi Olinda. Corro de Roda Zumbi Olinda.